Acesse o nosso site www.savisos.com 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 É imensurável, eu recebi É maravilhosa, é abundante e rosa É tão suficiente para mim É maior a minha imprindade É revelação do amor do Pai O nome de Jesus, me grandecer A Deus do Pai Maravilhosa, é abraçar Que minha bênção nos dá Por ela, Deus transforma A vida eterna em paz Sendo por Cristo salvo Faço no céu meu mal É maravilhosa, graça de Jesus Graça que maravilhosa, graça É imensurável, eu recebi É maravilhosa, é abundante e rosa É suficiente para mim É maior a minha imprindade É revelação do amor do Pai O nome de Jesus, me grandecer É maravilhosa, é abundante e rosa É maravilhosa, é abundante e rosa Dia 28 também, o João fez o aniversário De gostar E no dia 28, um dia especial Três aniversariantes A irmã Maria Angélica A irmã Maria Angélica, ela não se faz presente Tá? Tá? Ok Nós vamos cantar a música dos aniversariantes Vocês vão sentar A Joana não sabe A Joana não vem Ok, gente, o Vitorio A música dos aniversariantes São os queridos Os caras são fãs São os queridos São os caras têm São os caras têm São os caras têm São os parados São os caras têm Homão제ira Ação, Jesus, o Senhor, 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 o Senhor porque estamos aqui unidos em tua casa, meu Pai começamos a aprender mais do Senhor agora neste momento Pai, nós queremos passar em tuas mãos mais uma vez a vida destes amados irmãos que completaram nosso nome de vida Pai, graças te damos a Deus por mais um ano de saúde de paz, de alegria e que o Senhor, Deus, continue concedendo a eles, Pai rica de graças, bênçãos que vêm nos céus Pai, entregamos cada um nas suas mãos que o Senhor continue a consolar da vida deles, Pai e que eles possam conseguir o caminho do Senhor por muitos e muitos anos de vida, Pai em toda glória ao teu filho amado Jesus, amém amém amém, amém amém, amém o nosso querido missionário como a igreja costuma saudar os nossos queridos irmãos seja bem-vindo em nome de Jesus amém, se vem o nosso meio como o pastor comunicou nós vamos agora passar para a segunda etapa neste momento nós temos a oportunidade de fazer perguntas adicionar e enviar algumas dúvidas que o Pedro não vai conduzir neste momento eu vou pedir para o meu time o time, pegue uma caneta uma folha se as vezes os alunos não querem falar de outro ponto e os alunos poderão fazer as perguntas no papel aqui para o meu time ok? o time vai pegar lá o João está com o microfone beleza então os irmãos que quiserem fazer o microfone o João poderá auxiliar quero agradecer ao Marcelo logo cedo como bem ele mas ele fez um grande favor ele foi buscar o nosso missionário lá na estação então Deus te abençoe Marcelo obrigado mesmo que Deus te recompense cada dia mais amém então deixa eu vamos iniciar que eu vou começar e depois os irmãos ah sim sim pode ser ah não tem então irmãos nós vamos eu quero mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que tem o discípulo lá em Bolívia de Santa Fe e o Marcelo vai nos ajudar a colocar as unhas na mídia dos irmãos então eu sou na cidade de Patos então eu quando chego com a minha esposa a igreja diz assim nós temos aqui um casal de Patos mas é isso um casal de Patos o senhor de Patos na Paraíba lá no coração da Paraíba lá é uma cidade fria Patos é uma cidade fria geralmente ela está assim 42, 44 graus então vocês entendem que eu encontrei quando cheguei nós estamos hospedados ali na Pique do Brás sobre os irmãos quando eu cheguei aqui em São Paulo olha foi um choque tremendo desses 40 graus estavam 14 quando eu cheguei eu falei Jesus o que é isso e me esposa você já está com o casal já comprou o casal aí quando eu vou para a irmã eu disse que covarde você é besteira todo mundo se acostuma mas aí eu preciso mas aí eu estou besteira então não apareceu o que é ele? vou ajudar a decidir qual é ele? é esse? você está desviando? não está aparecendo nada do pedrago? não está aparecendo não está aparecendo nada do pedrago? isso muito bem meus irmãos isso foi quando nós encontramos o primeiro o trabalho na verdade é assim isso trabalha em novembro porque eu assumi aquela frente missionária no dia 26 de novembro de 2005 dia 26 de novembro só que essa foto aí com os irmãos de novembro é muito mais bonito na foto muito mais branco para dar claridade está certo irmãos esse foi o povo que eu encontrei naquele setembro de 2016 sabe quantos anos tem esse trabalho aí? 16 anos esse trabalho tem 16 anos e quando eu fui aquela irmãzinha lá no canto lá com a blusa preta com a calça azul aquela irmã ela foi uma das irmãs que ficaram segurando o trabalho vamos dizer assim abrindo realizando cultos fazendo estilos bíblicos quando todo mundo já estava deixando vamos dizer assim a igreja foi houve um momento que foi uma igreja muito boa muito importante crescendo mas chegou o certo estágio que ela começou a declinar e nesse dia como havia um missionário de missões nacionais que ia para lá falar do domingo pela manhã então ela ficou ligando para aquelas irmãs que ainda se dizia batista que ainda dizia eu sou da igreja batista mas não frequentava mais e um outro ou outro esporado cabelo eu sei que ela ficou ligando e aí veio essas irmãs ali atrás algumas são crianças e adolescentes então elas ficaram em pé em cima de cadernos para ficar mais alto mas adulto nós temos ali da que eu encontrei uma duas três quatro cinco seis senhoras adultas de nada cidade seis senhoras só essas mulheres e essas crianças que alguns eram filhos e netos dessas mulheres e aí eu começando com a irmã da conta lá a imaginária eu perguntando a ela no sábado antes eu cheguei lá para dormir já eu estava vindo de uma outra cidade chamada Biancote e eu ia para Cajazeira então o bonito ficava no caminho e eu dormi em Bolí de Santa Festa eu fiquei lá que estrutura e não morava ninguém então eu aproveitei para dormir lá com a minha família então eu fui conversar com ela eu falei me fala sobre a igreja como está a igreja aqui fala o que Deus tem feito na igreja ela falou olha o que Deus tem feito eu não sei sei o que ele vai fazer então explica melhor isso e ela disse que a média de pessoas da escola bíblica era três pessoas três quatro pessoas e quando tinha ceia chegavam cinco pessoas mas em muitos domingos em muitos domingos a genária abriu o tempo antes das sete começava às sete horas ela abria o tempo de cem quarenta seis e meio e às vezes oito horas da noite estava lá genária sozinha naquele tempo e ela cantava e orava sozinha e aí fechava o tempo criou seu coração rastejando lá embaixo e ia pra casa ah meus irmãos pra quinto fui pro liga de fé encontrei genário e fui conversar com genário porque se encontrasse esse grupo aí de manhã na cidade pequena poderia ser lá apesar de que o pessoal tinha ido por círculo tinha acontecido alguma coisa alguns tinham viajado acontece muito isso né então eu poderia pensar qualquer coisa e ninguém teria tempo de saber da igreja eu não ia saber que não ia sentir a realidade daquele trabalho então eu ia achar natural falar pra aquele grupo ficar feliz tirar uma foto e morar pra casa mas deu oportunidade de começar a congenar tive oportunidade de começar a congenar e Deus fez isso comigo e quando ela começou a falar isso que eu vi e ela disse sim eu falei meu irmão trabalho aqui tá eu me depois de muita conversa uma hora de conversa eu falei meu irmão vou ser sincero eu quero nada pra você